Olha se não é um carnaval, cara. Só faltou os bonecos de Olinda ali, cara. Olha que coisa ridícula. Esse do Twitter? É, acho que tá no Metrópolis, eles descendo a rampa. Mano, eles descendo a rampa com uma constituição gigante na rampa. É que hoje, é o dia da defesa pela democracia. Não é? É o dia do patriota foi instituído. É o dia do defensor da democracia brasileira. Teve o Barroso também, né? Hoje foi um círculo lá. Nossa, o Barroso brilhou. Barroso, o Barroso brilhando. Aê, o boneco de Olinda da Constituição, descendo a rampa. Mano, tem um boneco de Olinda da Constituição? Não, e o terno do cara parece um abre salas, não parece? Mano, não parece uma cena do Caceta e Planeta, alguma coisa assim? Completamente. Vamos lá. O Brasil teria caído num caos econômico e social. Hoje, com a democracia está restabelecida. Hoje a democracia está restabelecida. Até ontem não estava. Meu Deus, caralho. Paxi, cara. Paxi. Palaçada. Só faltam sair as meninas dançando. A democracia está restabelecida. Estamos vivendo uma ditadura até ontem. Com a nossa superconstituição aqui. Parabéns, Bolsonaro. Ele finalmente foi eleito em 2002 e 2006. Olha os defensores da democracia. Que cena grotesca, cara. Amanhã ele vai estar viajando para alguma ditadura. Olha o jornalista sorridentes ali, cara. O cara tem mulher da Uni. A mulher da Uni, olha lá. Tem mulher da Uni ali. Olha o Padinhão. A rampa do Congresso Nacional. A Jange, óbvio, né? É, claro. Se não fosse ela. A presidenta, né? Temos uma GLE, ó. Pô, mas convenhamos que está bem mirradinho o evento, hein? Não era para o presidente da República estar com o vice-presidente? Enfim, né? Acho que ela é vice-presidente. Mas também é mirradinho o evento, né? Só tem uns assessores aí e o presidente será. Não, tem uma série de gente. Sabe quem que confirmou a presença nesse evento? Quem? Cara, total falta de noção. Zema. Aliás, temos notícias aí na pauta a respeito deste... Então a gente comenta de... Ô, até o namorado da Fátima. O namorado da Fátima, é de verdade. Será o nome dele? Túlio Gadelha. Ah, vocês aprenderam no nome dele? Pessoal... É, uma hora a gente tem, né? Pessoal, é o primeiro MBL News do ano. Só uma pausa. Primeiro MBL News do ano. Eu estou aqui a primeira vez. Não, acho que é a segunda vez. Apareceu outras vezes. Estamos aqui com o IHC. Temos apenas 600 pessoas assistindo e pouquíssimos likes. E galera, o que é isso? 420 likes. 420. Então, pelo menos ajude no like. Já, já. Eu entendo que não tem o Renan, não tem o professor Ricardo aqui. Não é quem vocês gostam de ver aqui. Pô, mas contribui aqui que a gente, a gente vai fazer o nosso melhor. Vai ser com quem vocês aprenderão a amar. Exato. Esse ano de 2024 promete muita coisa. Bahia? Um abraço, Bahia. Lembrem-se, se você é um dos 180 traidores dessa organização que não deram like, para sempre, vocês serão condenados a viver num país não democrático, tá bom? Então, dê o like agora e vamos lutar pela democracia nesse dia maravilhoso. Então, o mais próximo que temos aqui de um analista, que na verdade é um grande analista, é o grande Ian Garcês. Eu? Nada, sou geógrafo, querido. Esse grande momento da República que eles descendo a rampa com o boneco de Olinda da Constituição. É lindo, é lindo. A magnitude e as proporções daquele livrão de papelão da Constituição, assim, realmente serão lembradas por muitos, muitos anos, quando as pessoas voltarem a celebrar o dia que a democracia brasileira foi restituída. Esse lendário 8 de janeiro. Puta capa feia, né? Cara, daqui três dias ele vai estar embarcando num avião Cajanja para alguma ditadura do Oriente Médio. E a Constituição gigante de papelão vai estar numa caçamba de lixo do lado de algum ministério. Ele vai lá parar a guerra. Vou trazer as notícias boas aqui pra vocês. Vamos lá. Notícia boa número 1. Tá vendo esse link dos novos valores? São os novos preços pra você ser assinante da revista. Agora você vai poder assinar essa revista por R$70,00 ao mês. Pagando R$30,00 a mais, ou seja, pagando R$100,00 ao mês, você tem acesso ao clube, a revista e aos congressos do MBL. E por R$150,00 você tem acesso a todos os congressos e ainda à academia do MBL. No PEC. Se inscreva lá, porque é o seguinte, a gente vai aumentar a tiragem da revista e prepara a tua assinatura. 2024 é você com a Valete junto. E outra coisa, quer assinar também o clube? Não tem cartão, tá meio quebrado? Não tem problema. Entra nesse outro link aqui, tá? E aí nós vamos ajudar a você entrar no clube. Literalmente é você no clube. Vamos dar um jeito de você fazer parte do maior clube de notícias e informações políticas do Brasil.